Olá, eu sou Antônio, também conhecido como Tom, atualmente estou como secretário municipal do município de Piritiba. Olá, eu sou Mariana, sou enfermeira aqui do Hospital de Piritiba, coordenadora de enfermagem. Estamos aqui hoje para mostrar aos nossos munícipes o que nós preparamos antecipadamente para poder estar atendendo aos casos de covid que aconteceu, como todos já conhecem, e que vieram acontecer no futuro. Estaremos mostrando o nosso equipamento de segurança, os EPI, juntamente com o local onde o paciente fica em isolamento sob tratamento da nossa equipe de enfermagem. Isso aí vamos mostrar mais na frente quais são os equipamentos que estão aqui disponíveis. E Mari, ela vai apresentar, vai ficar paramentada, mostrando como ela atende. Algo para vocês entenderem a segurança que nós proporcionamos aos nossos profissionais, que o nosso prefeito teve todo o emprego em estar disponibilizando esses equipamentos, mas justamente a nossa equipe não está tendo problema ou está tendo algum problema de segurança quando estivesse com o atendimento do nosso paciente. Irei mostrar para vocês os equipamentos de proteção individual que temos na Piritiba para garantir segurança aos trabalhadores de saúde e segurança aos pacientes que também são atendidos. Temos o macacão impermeável ou os avintais impermeáveis também. A máscara respiratória N95, que garante proteção de pequenas partículas, né? E contra o vírus também, como o vírus. O óculos. A máscara facial. Luvas. 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 E propéis e gorros também. E os sapatos, né? Fechados para garantir proteção aos funcionários por conta de todas as secreções que podem ser geradas durante o procedimento com o paciente. Como vocês puderam ver, são todos os equipamentos que são protocolados pelo Ministério da Saúde e também a Anvisa, suas normas técnicas, os equipamentos que nós temos que usar. Seguimos sempre orientações do Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, que são esses equipamentos que são necessários para poder fazer um atendimento a um paciente que vem a estar com o Covid-19. Como vocês puderam observar, depois que o profissional está devidamente apagamentado com o equipamento de proteção, ele atenderá o paciente que vem a ficar no leito. Havendo a necessidade, se o paciente que é, no caso, mais grave, precisando do nosso respirador, ele vai ser colocado no nosso paciente, vai ser intubado na espera da nossa regulação. Esse paciente não vai ser tratado aqui, nessa sala nossa, para aguardar a transferência desse nosso paciente para um hospital secundário ou testiário. Então, nossa situação aqui, a necessidade, o que nós pensamos aqui, é para estar cuidando desse paciente enquanto se aguarda a transferência dele. Como vocês podem observar, ela está toda paralidada, com toda a segurança. Cada vez que ela vier fazer um atendimento, ela retorna para o lugar de troca, troca todo o seu aparelho, todo o seu equipamento, sai. Quando vier retornar de novo, bota outros equipamentos para poder estar atendendo esse paciente. Então, sempre vamos ter esse cuidado, sempre vai ser esse protocolo, essa segurança de atendimento aos nossos pacientes que vieram estar cometidos com a Covid-19. Fizemos uma breve exposição do nosso preparo para receber os pacientes vítimas do coronavírus aqui no hospital de Piritiba. Nós não estamos, graças a Deus, com nenhum paciente aqui suspeito ou confirmado de coronavírus. Para tranquilizar a população de Piritiba, aqui os nossos profissionais vão trabalhar com toda a segurança, com todos os equipamentos de proteção individual. Nós temos uma sala separada no hospital para receber esses pacientes, para evitar infecção cruzada nos demais setores do hospital. As medicações são separadas, ventilador, monitor cardíaco, todos os equipamentos de insoroterapia e medicações são todas exclusivas para os pacientes vítimas de coronavírus. É importante frisar que os pacientes vítimas de coronavírus, eles, além de estarem em uma ala restrita, os funcionários que atendem ao paciente serão exclusivos para evitar a infecção cruzada com os demais profissionais e com os pacientes que possam estar em internamento no hospital de Piritiba. Eu peço também, como enfermeira coordenadora do hospital, que os familiares entendam esse momento. É um momento doloroso, né? Que a gente não pode acompanhar os pacientes. Os pacientes vítimas de coronavírus, como os demais, têm acesso restrito a acompanhante, não pode ficar acompanhante, né? Até no momento da transferência. O objetivo nosso com esse vídeo foi de mostrar à população a segurança que tivemos no atendimento do paciente que testou positivo aqui no nosso município, como também os próximos que vierem a acontecer. Espero que não, isso não é o nosso objetivo aqui. Mas, havendo algum caso, vocês puderam observar que nós estamos preparados para poder estar atendendo e tratando desse paciente aqui enquanto esperamos a regulação. Peço também a população, apesar de estarmos todos preparados aqui, em todas as condições, não significa que a população tem que relaxar e deixar de estar usando a máscara, de ficar em casa, porque evitando você ter contato com outras pessoas vai nos ajudar a não estar fazendo muitos atendimentos aqui no hospital. Se vocês puderam ver o nosso hospital, é um hospital de pequeno porte, não temos capacidade para atender muitas pessoas aqui. Então, apoia a sua população, encarecidamente, e continue em casa, continue fazendo o seu isolamento social, para que nós podemos passar dessa situação, dessa fase, nesse momento, que a gente sabe que é um momento bem árduo para todos nós. Mas, com certeza, e com fé em Deus, nós estaremos passando e passando com tranquilidade, bem e podendo atender a nossa população de uma forma tranquila.